Doce Aya, doce Aya é bastante Aya e nós pertencemos ao Reino Holandês. Agora, eu vou pertencemos a uma entidade mais grande, que sempre está beneficiosa. Hopi é assunto para atender o nível do Reino. Holanda tem, não somente na Europa, mas mundialmente, Holanda tem hopi influência e fazendo uso de um network holandês, embarrado no holandês, nós podemos reach hopi em outro país, mas nós podemos nos relacionar também na região e no país onde Holanda tem influência. Então, eu quero que o Reino é beneficioso para todos os bandas, porque Holanda também pode fazer uso de nós como hop para a Sudamérica, por exemplo. É beneficioso para todos, e é um momento bonito, desde dois anos, para que tem um rato, refletir o Kiko Abaibon, o Kiko tem garantia de que o Reino Holandês nos brinde, o Kiko tem perspectiva para o futuro, como nós podemos desenvolver conjuntamente, e assim, junto, todos os ganharem benefícios de pertenecer ao Reino Holandês. Se o Kiko é bom, nós não usamos barco de bela, mais hopi, como nós estamos usando a promenade. A história não compreende, porque o pescador não viu, o Kiko tem hopi, barco de bela, não está agora, já mais tempo. Então, nós temos que transportar o bem-estar, que foi a Aruba para o Corso e vice-versa. E o Lama está unidos entre islas, mas também entre nós, com a madre-pátria Europa. E tudo isso é, com a Holanda, todo um país que sempre tem uma vida a destacar para navegar. Não descobriu quantidades em outro país, assim também não descobriu nós, mas também não está na América e no Brasil, por exemplo, porque nós queremos que o tema de água, Lama, navegar, então, nós apropiamos para nós, como Urubianos, para identificar nós mesmo com a água, com a Lama, com a Alanda, com a Samboyá, com a costa de Lama. Mas os holandeses também fazem um trade-mark para navegar e fazer negócios. E agora nós decidimos, nós escolhemos o tópico de sale. Vai vir um evento único. Nós, de toda a atividade que vai ter na água, na Lama, nós também temos também uma parte da marina. Tanto nós temos que a marina que se celebra um grande, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Porque a dia é uma área de Riba Uaf. Então, nós temos também a atividade da marina real de Riba Uaf, também a atividade da Riba Lama. E a parte da marina real de Riba Uaf, o material que normalmente não é a mira de marinasca de caserna na Sabaneta. Isso vai ser algo sumamente atractivo, invitar toda a gente, não perder a chance. A gente tem um vroom-vroom com a cor e caba, daqui a cinco anos vamos organizar um sailer trobe, isso é muito bom para mim. Nós temos um tal ship que está bem fora do Canadá, e nós temos outro barco de marinas holandês, e eu espero que vocês tenham. Isso é um grande evento, muito grande, e eu realmente recomendo que os turistas assistirem, para que os turistas possam perder a missão. A torneio de soldado de Oranje é uma variante, sobre a torneio de soldado de Oranje, e entouragem que eles envolviam. Isso é único, e eu espero que é difícil criar uma outra missão. Eu recomendo que eles possam ter uma chance um dia, para que eles possam ter uma chance de trabalhar na Holanda, para que eles possam ter uma torneio de soldado de Oranje, é algo incrível. Tem uma variante para trazer, e é um hobby importante também para nós, como país, para participar também, de certa forma, na Segunda Guerra Mundial. Se nós acordamos de uma erva nacional, onde não, em todo caso, o senhor Boi e Curi, de feliz memória. Então, tem um hobby importante, e também, em todo o nosso trabalho, também tem um peda de poesia, ou poema, que o mundo trata, ou se 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 trata sobre os outros. E o nosso último trabalho, é um papel importante, é a refineria de Aruba, que são mais grandes, ou de dois mais grandes, que aportam com o fio, com a arma de aliados, mas, nós estamos envolvidos, e nós procuramos, com o submarino alemão, com a torpe de 5 tanqueiros, com as 5, então, nós temos um papel, então, nós temos um papel, com o Sáquio, com os soldados de Oranje, e nós, com o tempo, e o jovem, não devemos definir, o que nós queremos, participar, ou para a banda, da UAC, mas, nós temos uma escorrência, então, é algo muito bonito, é algo para recomendar, também, para assistir, nos torneios de Caribe. Nós vamos notificar, a celebração, de 200 anos, do Reino Holandês, então, nós, como, o Cabinete, de Governador, avisamos, o que nós possamos, para participar, para participar, sobre, que é o nosso único país, da região do Caribe, que tem uma atividade, que está pertenecendo, a 200 anos, na Reino Holandês. É, nós definimos, água, lamã, sail, mas, é uma coisa difícil, difícil para ser sponsor, e, menos difícil para ser voluntário, não só para ser voluntário, eu quero agradecer, de profundidade, no meu coração, mas, também, no nome do Casa Real, todos os sponsors, desinteressadamente, a sua atividade, todos os voluntários, que, dia e a noite, estão trabalhando, para ser um éxito, então, sem sponsor, e sem voluntário, não, nunca, é um agradecimento, profundo, para estar aqui, e, não está muito fácil, então, uma coisa, é a ideia, é um acordo, tirando a Lairacaba, com Oport, que, por estar aqui, cinco anos, por organizar, um sale, a Trobe, e, por virar, uma atração turística, mais grande, mesmo, para Aruba, uma atração turística, de caso, aqui, nós, um, 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 e a região também, que não é muito fácil, mas obrigado pela ajuda de esponsor e voluntário, nós estamos seguros de ter um éxito grandioso. E também espero que a presença do povo seja muito grande, para encontrar essa oportunidade única. E portar aqui cinco anos o valor de repetir, se não tem a mim para decidir, se não tem a comissão que não se chama na CLEIF, mas vamos ver o que quer dizer, o rei Willem-Alexander e a reina máxima, isso dá uma dimensão extra. É só isso que não aceitou a convidência que me estendeu por mais de um ano e meio. Acabou um significativo discurso também, nos parece que é uma grande importância da união do reino, mas também é feito com o SEIL, a água, e a venda nós com o outro. Então, essa é uma dimensão extra com a presença da parede. para a presença da parede. E aí para a presença da parede.